Prepare-se Deitei, deitei, zumbi Prepare-se, prepare-se Agora, o bicho vai pegar Agora, meu amigo, é só dançar Oração do sol Sou nosso estáis no porta-malas Santificado seja nosso grave Vem a nós o som perfeito Seja feito o nosso som para humilhar na qualidade Assim no fervo como nas competições Oh bateria nossa cada dia Dá-nos energia para aguentar nossos módulos Perdoai-nos pelos alarmes disparados Assim como nós perdoamos aqueles que nos invejam Não deixe-lhes cair em distorção Livrando nós For da ação, amém Sete DJ Juninho É tudo na hora, hein? No comando das mixagens DJ Juninho DJ Juninho Aqui você dança Oh grave de balança Vibro fumei Volando para os negros Só no último voo Estudando o brilho em direte O cheiro dela gosta Seu problema é tudo demais No meu assadar Deus que me satisfaz Parar da naiz E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Faz ela sentir prazer Da linguada Que ela se contrai O macete é tu deixar Com o gostinho de quero mais Parar, barar, 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 barar E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Tem lance nela Ontem E hoje ligou Querendo mais Parar da naiz E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Parar da naiz E no contácio do pai Hoje o bonde deu papo Ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro Quer esticar pro rolê Brisou na minha xj E gostou da minha cb Tá olhando pra meota Já vou logo te dizer DJ Jumbo DJ Jumbo Quem andar de meota Senta na minha piroca 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 O bonde deu papo Ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro Quer esticar pro rolê Brisou na minha xj E gostou da minha cerveja, tá olhando pra leota Pra eu logo te dizer Aqui, bate forte Véi, só me bomba, 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 bomba E véi, só me bomba, 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 bomba Véi, só me bomba, 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 bomba E véi, só me bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários beats É tudo que eu sempre quis, pra mim ficou contente O bando tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tô querendo o que tá Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Filho, eu dou espaço pra ela no fim DJ, 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 zoominho Oh, respeitado Porque hoje é dia de baile aqui na comunidade Aqui você dança Oh, grave de balança É pau nas putianes Tá prazer pra se casar Satisfaz as amantes Mas em dia de paz Fiz pau nas putianes Em lúvio e fez fofoca E suas amigas gostam Só despertar o que é Olha a novinha Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Pela roça na minha B.J. Zumi Vai sentando e não para 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 Vai, Ê, J. Zumi Brutalidade no sol Amiga, só louca, disse assim então Uma pra outra, tequila, sal e limão Boca na boca, fez uma ação Zumi Lúca, louca, 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 louca de marala Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tô na massa e mal os cria Pensou besteira, os amigos que é envolvido Falou, falou, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ ele é bobi Deixa ela pensar que TH é molequinha Deixa ela pensar que o DJ ele é bobi Deixa ela pensar que TH é molequinha Deixa ela pensar que eles são bobi Mas vai dar mar quando ele passa Não, quem, tenta mas ganha Pra efficientemente bem pensantes Bem, tenta nem can земinha Mentira queれる pra que a mamadeira tá cheia Linda quem, tenta nemgery Rosas de prata, ouro é o espinho Antigamente nós sofriamos e ninguém acreditava Não dava nada, precisava De amanhã até a madrugada Para as malas, para o avarismo Atenção do Jabeque, agora vai Atenção do Jabeque, agora vai Vai, toma, vai, toma, salva Vai, toma, vai, toma, salva Tá construído agora, vai, toma, essa não Vai, toma, vai, toma, salva Devoquei mamãe das assassinas Devoquei também no time Brutalidade no sol É, Jay Jumim, é, Jay Jumim Não comenta, porque sei lá Já vi só que tu, tu, tu também, tu tatuava Não comenta, porque sei lá Acho que tu é de tu, tu também, tu tatuava Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? Atenção do Jabeque, hoje é festa da árvore, tá? O que é isso? Cê tá na minha vida, cê tá na minha vida, quer andar de leota Cê tá na minha vida, quer andar de leota A partir de agora esse baile fica picante A partir de agora esse baile fica picante Aqui bate forte Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer A partir de agora esse baile fica A partir de agora esse baile fica Vai descer Vai descer DJ Zulinho O respeitado Toma tapinha, toma tapinha, toma tapinha na venda Agacha o ponto, senta Toma tapinha na venda Não importa onde tá lá na tela, tá descontrolada Quer tapinha, a bundinha é levada pra na cara No comando das mixagens É Jay Zulinho É Jay Zulinho U deση E este enginal E este enginal Rou o baler é ban exclude Mexe 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 E este enginal E este enginal jam A CIDADE NO BRASIL Bonda, 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 Bonda pra cima Bonda, Bonda, Bonda pra baixo Bonda, 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 Bonda pra cima Desce, vai, desce, vem que calma com os mares Desce, vai, desce Rebola e 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 desce Aqui você dança Oh, grabe de bala Rebola e desce Rebola e desce Sá, 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 na quarenta e na nove tromãs De lado, de lado, as meninas vêm de lado De lado, de lado, as meninas vêm de lado De lado, de lado, a menina vêm de lado Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, de lado A menina vêm de lado, de lado, de lado A menina vêm de lado, de lado, de lado Peraí, peraí, vai assim, ó, vai assim, ó Ai, safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Duque, duque Justiça, solta Já bota palminha Pá, 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 palminha Pá, 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 palminha Engatilha a copa no chão e faz ela bater palminha Pá, 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 palminha Pá, 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 palminha Engatilha a copa no chão e faz ela bater palminha Nossa, olha elas, funno, bum, bum Chegando no baile causando emoções É faz ela, tão nem aí, tão cansada de balada e boy bobão Acende a vela, tô no bumbum, e o som do carro tu pode aumentar Que são elas, que escuta um grave e começa a dançar Brutalidade no sol Ei, Jay Juminho, ei, Jay Juminho Que elas encostar, empinanar, te empinar, o bumbum Que elas encostar, empinanar, te empinar, o bumbum Que elas encostar, empinanar, te empinar, o bumbum Que elas encostar, empinanar, te empinar, 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 DJ Zomingo DJ Zomingo No comando das mixagens 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 DJ Zomingo Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de você, tá? Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de você, tá? Eu vou ficar pra lá e pra cá DJ Zomingo DJ Zomingo Eu vou ficar pra lá e pra cá Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de você, tá? Ela jogou na mochila e short O que é este caminho? Percebe que nem alguns anos dá nada, hein? O boy disse que ia estudar pra vinga Disse que ia dançar Qualquer coisa diz que ele entendeu errado Nós falava sempre no rádio Mas no do WhatsApp qual o nome e o local Não pense que o meu nome e o meu nome Só tem coro de bom O boy disse que ia dançar Aqui, bate forte No comando das mixagens DJ Zomingo DJ Zomingo No comando das mixagens DJ Zomingo No comando das mixagens DJ Zomingo No comando das mixagens As novinhas tá dançando, descendo de frio da mão O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tá dançando, descendo de frio da mão O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tá dançando, descendo de frio da mão Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Aqui você dança ou grave de balança Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pão 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 No intuito ruim você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e tomba, apaga a luz e tomba Apaga a luz e tomba, apaga a luz e tomba DJ, DJ, DJ Tá gostosinho, envolvente, o K9 tá cantando Só é solteira com a mão no joelho se movimentando Tá gostosinho, envolvente, o K9 tá cantando Só é solteira com a mão no joelho se movimentando A quem você dança ou grave de balança Seu homem mulher para a raio do México é I7, I7 é blab Não mexe com o João que o João é blab Não mexe com esses moleque, com os moleque é blab Nós é criada falha É Jesus Vai devagar que eu gosto, vai devagar que eu gosto Vai devagar que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Oh, respeitado A bola bem gostosa demorou, não está ficando Ele está na intenção, vou pra me ver dançar Mas eu já te dei a dica, como é que tem que fazer Vem, vem devagar que eu danço, que eu danço, que eu danço É beleza, é beleza, é beleza, é beleza, é beleza É isso mesmo Na ponta trinta do pai, do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponta trinta do pai Do papai, do papai, do papai, do papai, do papai, do papai Vai, seta no AK, seta no fuzil Vai, seta no AK, seta no fuzil Brutalidade do chão A novinha pede mais, chefe é chefe, rapai Chefe é chefe, rapai É porque pega uma Acesse www.djjuninho.org A novinha pede mais, chefe é chefe, rapai A novinha pede mais, chefe é chefe, rapai A novinha pede mais, chefe é chefe, rapai